Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zambini e a proposta aqui do canal é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, cidadania, imigração e etc. Por isso, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas. E hoje eu trago uma excelente notícia. Partiu Suíça! Sim, a Suíça vai abrir suas fronteiras a partir do dia 26 de junho de 2021 para brasileiros vacinados e não vacinados. E a regra é a seguinte, para aqueles que comprovem a recuperação da Covid até 11 dias antes da viagem, poderão ingressar no país sem cumprir quarentena. Também não serão submetidos à quarentena aqueles que já tomaram duas doses das seguintes vacinas 11 dias antes da viagem. BioNTech, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Sinovac, Sinopharm e Serum. E aqui eu faço uma ressalva para quem tomou a Coronavac e a AstraZeneca. Como na autorização do governo suíço consta Sinovac, que é a fabricante da Coronavac, e para quem tomou a AstraZeneca no certificado de vacinação pode constar Fiocruz, o governo suíço pede para que essas pessoas que pretendem viajar para a Suíça aguardem uma reedição dessa autorização. Por quê? Porque a autoridade de imigração não tem a obrigação de saber que AstraZeneca corresponde a Fiocruz e que Coronavac corresponde a Sinovac. Então, eles pedem que aguarde a reedição dessa autorização. Também vão poder entrar na Suíça, a partir do dia 26, pessoas que não tomaram as vacinas ou que tomaram apenas uma dose, ou ainda que não comprovem a recuperação da Covid. E aí elas vão ter que se submeter a uma quarentena de 10 dias no país, além de comprovar um teste negativo PCR ou de antígeno. E aqui eu faço uma ressalva para quem quer, depois da Suíça, fazer um passeio por outros países da União Europeia ou da área Schengen. Fiquem atentos às regras desses países que você incluiu no seu roteiro de viagem. Por quê? Muitos países, como a Itália, por exemplo, exigem que para entrar em seu território, a pessoa já esteja há, no mínimo, 14 dias em território da Eurozona, da União Europeia, ou área Schengen. No caso, a Suíça não faz parte da União Europeia, mas faz parte do espaço Schengen. Outra dica, a Suíça não utiliza a moeda euro, e sim o franco suíço, que hoje a cotação está em torno de 5,40. Então, apesar do país aceitar em alguns estabelecimentos o euro, eles aceitam na cotação que é vantajosa para eles. Então, a dica é, já saia aqui do Brasil com alguns francos suíços para você, pelo menos, passar esse período de quarentena, se você for cumprir, ou pelo menos para a chegada no país, para quem não vai precisar cumprir essa quarentena. E eu espero que vocês tenham gostado aqui das novidades. É uma ótima notícia. Os brasileiros estão loucos para viajar depois de tanto confinamento. Então, espero que vocês tenham gostado da notícia, gostado do vídeo. E eu peço que você curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.